A safra 2022 está andando. Já entramos em julho e especialistas alertam que o café não chega nos armazéns. Este corretor demonstra preocupação com o tamanho da safra. Porque a safra está rendendo menos, a safra tende a ser menor do que todas as... todos que falaram o que seria. Começaram dizendo que era 41, 40, já estão dizendo que pode chegar a 35 milhões de sacas de café. O café arábico é produzido no Brasil este ano. Neste cenário, a pergunta que não quer calar. Vai faltar café no mercado? Em 2020, nós colhemos 72 milhões de sacas de café, que era o esperado. O ano passado colhemos em torno de 53, 54, que estava dentro da normalidade, que é a bianualidade do café. Esse ano esperaríamos 75 milhões de sacas de café novamente. Muito provavelmente vai dar 58 milhões de sacas de café. Penso eu que não passa disso. E muito provavelmente pode a vir faltar café para um futuro próximo. Segundo este corretor de café, a safra 2022 foi prejudicada por dois fatores climáticos. A geada, que ocorreu em julho do ano passado, afetou cerca de 179 mil hectares no sul e sudeste de Minas Gerais, considerando apenas áreas maiores que 0,2 hectare. Além da frente fria, a seca também impactou os produtores. Exatamente. Foi a geada, que afetou bastante as avoras de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, e a falta d'água, que o índice de água, não é que o índice foi menor, foi... A chuva demorou a vir, como eu estou dizendo. A chuva veio muito tarde, choveu bastante, mas veio num período um pouco mais atrasado. E isso impactou na produção de café desse ano. Nós vamos colher. Em contrapartida, o consumo mundial do grão cresceu consideravelmente. Durante a pandemia, a xícara de café se tornou ainda mais presente na rotina diária. O consumo mundial, por hora, está crescendo na ordem de 2% ao ano. Nos três primeiros meses do ano, o Japão cresceu 5,1%, Estados Unidos 4,6% e Inglaterra 9%. Teve um aumento real de 9% na Inglaterra nos três primeiros meses do ano. No Brasil, ano passado, quando todos pensavam que o consumo ia cair por causa do preço, tivemos um aumento de 0,6%. Então, mesmo com o preço subindo, as pessoas continuam tomando café. Não deixaram esse hábito de lado. Deixam outras coisas, mas o consumo de café continua subindo no mundo. Com isso, se a safra for menor do que o esperado, o corretor acredita que o preço deve subir e o consumo tende a cair. A falta de café representa o seguinte, o preço do café vai subir e as pessoas vão deixar de tomar. Creio eu que quem toma cinco xícaras de café por dia vai passar a tomar quatro. Eu acho que é assim que regula o mercado. Porque o café, muito provavelmente, se tiver essa falta, vai subir. Por outro lado, segundo Edson, Se o clima for favorável, a situação pode ser corrigida na próxima safra. Mas isso só vai, eu acho que só vai faltar café, é nisso que eu estou te falando. Vai depender da safra do ano que vem. Agora, se eu te falar que 70 milhões de sacafé para o ano que vem é muito, não, não é muito não. Eu acho que só chega a regular o mercado, só isso. Mas isso só vai, eu acho que só vai faltar café, é nisso que eu estou te falando. Vai depender da safra do ano que vem. Agora, se eu te falar que 70 milhões de sacafé para o ano que vem é muito, não, não é muito não. Eu acho que só chega a regular o mercado, só isso. O que incentiva as pessoas a plantarem café cada vez mais é o preço subindo. Quanto mais sobe, mais incentiva o produtor, mais ele quer aumentar o parque cafeiro dele. Eu não duvido nada que dentro de 10 anos estejamos colhendo em torno de 90 milhões de sacas de café para suprir a demanda mundial.